Onde é que ela tá? Não tô vendo. Melhoram as condições unidas e protegem o rei do ambiente. Melhoram as condições unidas e protegem o rei do ambiente. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos mais encontrar e aos pés do Senhor se colocar. Oh o o ô, passa o bem sem olhar ninguém, oh o o ô, passa o bem sem olhar ninguém. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Se a bondade te seguir dentro do coração Verás que tudo novo ficará Se o coração se encherá e amigos nos vais encontrar E ao santo o Senhor se colocar Faça o bem sem olhar quem Faça o bem sem olhar quem Se a bondade te seguir dentro do coração Verás que tudo novo ficará Verás que tudo novo ficará Verás que tudo novo ficará Eneias, Marias, José Todos são heróis sem capas Que inspiraram os alunos do segundo ano de 2019 Através da arrecatação das campinhas Impulsionaram a missão de ajudar e cuidar de animais Que foram maltratados e afavorados Além disso, também contribuíram com a ONG Estimaram a amizade a serem pessoas com deficiência na sociedade Buscando promover qualidade de vida e inclusão social Esse trabalho feito com o apoio das famílias Com a ação das crianças na colégia das campinhas, dos mares Têm rendido muitos muros, têm ajudado muita gente Assim, toda a doação, por menor que seja Merece ser valorizada e reconhecida Basta dar o primeiro passo para fazer a diferença E transformar o mundo num lugar melhor para todos Quem nos constitui com a doação É tão pelo Senhor como aquele que praticou Chegando ao final deste nosso evento Com o aprendizado de que nós todos podemos fazer a diferença Nós vivemos a diferença Juntos, nessa mesma experiência E esse é o tempo que ten jumper para todos O que eles nos projetam Aplausos, na hora de fazer a diferença Até a última hora Obrigada Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é aquela bandeira que a gente encontrou? Na sua mão, pouco a pouco, aprende a soltar Somos um, somos todos, e muito mais Cada dia, o que liga, o que pode almoçar Não existe limites pra nos parar Sem cores ou poder, somos todos um Emoções verdadeiras, nosso respirar Emoções de mar, o mar, o planeta que você quer me levar Quem sou, sou a sua voz, você puxa meu coração Eu e você, eu e a Posso sentir como uma ave Eu e você, como uma chave Posso sentir, você sabe Eu e você, somos parte Posso sentir um gigante Eu e você, como uma ave Eu e você, sempre, sempre, sempre nasci Eu e eu e você, sempre, sempre, sempre Eu e você, sempre, sempre Eu e Hum! Sou o som da sua voz Vocês no meu coração Eu e você Vão me ligar Vão me atingir 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 Vocês sabem Eu e você Somos parte Vão me atingir 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 Sempre que tá aqui Ah! Aplausos 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 Brasil, nos fechou com um amor, vira aquilo, chuta divertido, chuta de fora do patrão, chuta e chuta com as mil e volta, é gratão. Fala aqui, chuta ali, chuta lá, chuta aí, chuta todo mundo e vai para fora. Fala aqui, chuta ali, chuta pra cá, para todo mundo e vai para fora. Fala aqui, chuta ali, chuta lá, chuta aí, chuta com as mil e volta, é gratão. Fala aqui, chuta ali, chuta pra cá, para todo mundo e vai para fora. Fala aqui, chuta ali, chuta lá, chuta aí, chuta aí, chuta aí, chuta aí, chuta aí, chuta aí, chuta lá, fora do mundo e vai para fora. Será acontecer,게요ri na de nós, e por isso mim semanha e vem se juntar. Bora aí, bora aqui, bora lá, bora solar, sozinha a gente pode até sonhar, vai só juntando todo mundo e que a gente consegue realizar. Fala aqui, junta aí, chama lá, junta aí, junta todo mundo, e bora, bora, bora Fala aqui, junta aí, chama pra cá, olha todo mundo, furo, fuda aí, bora, bora E agora, nós vamos receber, pedimos que os alunos sempre, em condição, por favor Fala aqui, isso, porque nós vamos receber as notas, por ele, das nossas professoras Professora Tatiana Henriquez, professora Janaína Pigueiro Pereira, professora Tatiana Escolori Professora Denise Mojato, professora Javerina Fotozori, professora Fabrizio Piatti, E aí, eu vou ter um atitude no emprego, e com muito orgulho, nesse dia de hoje, produzido pelas nossas crianças A gente vai fazer uma linda foto, lembrando-lhe a capa das crianças do museu, que foi criado em caminho. Depois da foto, a gente vê ele, as famílias da guarda e dos filhos, a gente vai fazer um choro. A gente vai fazer uma linda foto, lembrando-lhe a capa das crianças do museu, que foi criado em campo. A gente vai fazer uma linda foto, lembrando-lhe a capa das crianças do museu. Vamos!